Oi pessoal, tudo bem? E aí, vamos falar sobre a vingança então do Conde de Monte Cristo? Tenho certeza que vocês estão ansiosos para saber que foi que aconteceu. Tá, então vamos lá, vamos falar então da parte final, aí eu não vou dar muitos spoilers, mas vou explicar para vocês compreenderem o que é que acontece. Bom, a gente tinha quatro pessoas, né, que eu falei para vocês que eram, então, o contador do barco, Dan Glass, esse nome é importante, o Ferdinand Mondego, que vai virar Conde de Morsef, tá, ele muda de nome, aí a gente vai ter o procurador do rei, que é o de Villefort, continua com esse mesmo nome, e o vizinho, o Caderose, tá, gente? Então, a gente vai ter uma, agora a gente vai ter, então, a perseguição dessas pessoas, e aí o Edmundo, ele saiu da prisão e ele não sabe o que aconteceu, então ele vai procurar algumas pessoas, né, ele vai primeiro, então, procurar aí o Morrel, lembram dele? É o nome, o Morrel era o dono do barco no qual ele trabalhava, ele sempre foi uma pessoa muito importante, ele vai descobrir que o Morrel tá cheio de dívidas, tem muitos problemas, então ele vai interferir aí nesse momento, vai ajudar, vai pagar as dívidas, vai dar o dote da filha, tá, então ele vai começar a vida dele fora da cadeia fazendo coisas muito boas, tá, então ele vai ajudar muito essa família, porque o senhor Morrel tava, ia cometer suicídio, porque não queria perder a honra, né, toda aquela coisa aí, dessa época que a gente tem, né, questão de honra e tudo mais, bom, a gente vai ter tudo isso, tá, ele vai, então, começar muito bem, mas ele vai descobrir coisas terríveis que só vão aumentar o ódio dele, ele vai descobrir, por exemplo, que a Mercedes casou-se muito rapidamente com o Ferdinand Mondego, que era aquele cara que amava ela, né, que agora é o Conde de Morcef, tá, ela casou muito rápido, né, praticamente nem esfriou o cadáver dele e ela já se casou, então ele fica com esse sentimento, essa tristeza, né, horrível, gente, a descrição é muito forte, você fica assim, é, bem impactado com esse, essa situação, né, com essa, esse sofrimento todo dele, né, e aí, gente, nós vamos ter, então, outra coisa que vai deixar ele muito mais revoltado, que é o fato de ele ter sabido que o pai dele morreu de fome, tá, isso deixa ele acabado, isso dá mais ódio ainda pra ele, mais vontade de se vingar, então a primeira pessoa que ele vai procurar é aquele vizinho, né, o cadeiroso, e esse vizinho tem um, ah, ele ficou muito pobre, esse vizinho nem importa muito, mas a gente tem a primeira vingança, que é uma coisa assim, ó, a gente tem que sempre pensar que o Conde de Monte Cristo, ele não vai fazer nada com as próprias mãos dele, sabe, ele não vai se sujar pra matar ou pra destruir as pessoas, não, ele vai fazer algumas coisas pra provocar a parte ruim das pessoas, quer ver? Então, o que que ele vai, ele sabe que o cadeiroso era muito invejoso, né, tinha muita cobiça, era muito, e aí, o que que ele faz? Ele vai fantasiado lá, disfarçado de padre, procurando informações sobre ele mesmo, mas ele tá disfarçado, e aí, o cadeiroso vai contar tudo pra esse ábade, em troca, vai ganhar uma pedra, um diamante muito, muito, muito valioso, então, o que que acontece? Esse diamante muito valioso vai provocar a avareza desse cara, né, e o cadeiroso, então, vai vender esse diamante, mas, quando ele vende o diamante, a esposa dele pensa, ah, se a gente matar o cara que comprou o diamante, a gente fica com o dinheiro, e fica ainda com o diamante, então, a gente vai ter duas vezes o valor, vão matar ele, e ele vai se deixar levar, e eles vão fazer justamente isso, vão cometer esse crime, mas ele vai ser preso, então, a primeira vingança é essa, né, ele provoca aí a avareza do cara, e o cara vai fazer uma cagada e já vai ser preso, então, o primeiro, ele já consegue eliminar aí da sua lista. Bom, depois, as vinganças, elas vão sendo muito sutis, assim, sabe, a gente vai ter muitas interferências, só que do conde na vida dessas pessoas, né, então, por exemplo, o conde de Morsef, que casou com a Mercedes, ele virou um banqueiro, banqueiro, certo? Acho que não, gente, tô confundida, ele não virou um banqueiro, ele tinha, é, isso, volta, ele não virou um banqueiro, não, ele tinha muito dinheiro, porque ele traiu um cara, né, lá no Oriente Médio, enfim, toda uma história, e por isso ele ficou com o dinheiro e tal, então, o que que o conde de Monte Cristo faz? Ele faz, vira público, né, ele torna isso público no jornal e o cara não aguenta de tanta vergonha e se mata, porque, realmente, ele tinha cometido aquilo, mas estava escondido. Então, ele vai ter aí uma situação, a Mercedes vai estar livre desse casamento, eles vão conversar, isso é muito interessante, existe um amor tão profundo, né, entre os dois, mas aí, a gente vai, gente, é muito impactante quando você lê essa parte, depois que o inimigo dele morre, né, e a Mercedes fica livre, você pensa que eles vão ficar juntos, então, tem um diálogo muito comprido dos dois, falando sobre o amor que eles sentem, né, e todos os sentimentos da Mercedes em relação ao casamento muito rápido, enfim, a gente vai ter tudo isso, tá, e aí a gente vai vendo, assim, as construções, mas eu não vou mais contar pra vocês o que acontece, porque eu acho que vale muito a pena ler esse livro, é muito bom, gente, o livro é realmente, realmente, realmente impressionante, tá, então, vale muito a pena, e ele vai, é, então, o conde de Monte Cristo vai até o final, ele vai conseguir se vingar de todos eles de formas bem interessantes, né, vai escancarando aí a maldade das pessoas, né, eu acho, assim, é incrível a construção que o Alexandre Dumas traz aqui pra esse livro, gente, é muito interessante, e aí, a gente tem, então, algumas lições, né, em relação a algumas coisas que acontecem, por exemplo, a inocência, né, do conde no comecinho da história, ele é muito inocente, então, ele acaba sendo passado pra trás, ele acaba sendo manipulado, ele nem percebe, ele ficou quatro anos preso sozinho, pensando todos os dias na história do que aconteceu com ele, e ele não percebe, ele é muito inocente, então, a gente fica aí com essa ideia de que, meu, a inocência, né, até que ponto a gente pode ser tão inocente, a gente, de repente, acreditar muito nos outros, né, e ele se ferra, a vida dele, cara, você imagina quatro anos numa masmorra de um castelo, que que não foi o sofrimento dele, mesmo assim, ele precisou do amigo dele pra falar, olha, e se toca, né, você foi traído, tá, então, a gente vai ter isso, é muito interessante, acho que essa é uma das grandes lições, não é que é pra gente ser maldoso, mas é pra gente ter atenção, pra gente perceber, pra estar, né, acordar pra vida, e ver que, de repente, a gente precisa ter um pouco mais de desperteza nesse sentido. Depois, a vingança, né, a vingança dele consumiu muitos anos, ele ficou mais dez anos nessa vingança, então, se passaram vinte e quatro anos do dia que ele foi preso, ele vai se tornar uma pessoa mais fria, né, ele vai perder muito com essa vingança, então, ele vai se questionar o tempo todo na necessidade disso, se valeria realmente a pena, ou se ele é realmente quem tem esse direito de se vingar, porque vocês vão perceber, na leitura, que vai ter esse questionamento de Deus, né, porque ele vai ter, antes de ser traído de ir pra prisão, ele acredita muito em Deus, durante a prisão, ele desacredita porque ele fica lá, né, sem ter o direito de ser julgado, sem saber o crime que ele cometeu, então, essa coisa aí, essa questão da crença em Deus, mas quando ele sai, né, ele aprende muito sobre isso também, e ele talvez perceba que ele não tinha esse direito, que não caberia a ele a vingança, tá, então, a gente vai ter esses questionamentos aí, e ele vai ter amigos depois que ele sai da cadeia, então, a gente vai perceber a importância da amizade também, como é importante ter amigos e manter essas amizades, né, então, acho que essas três lições aí do Conde de Monte Cristo são muito importantes pra gente construir também, de repente, os nossos próprios princípios, eu acho que aqui a gente aprende muito, a lição é muito, 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 muito importante, certo? Então, pessoal, é isso, tá? Aí, pra finalizar, eu disse pra vocês no vídeo passado que eu conheci o Conde de Monte Cristo pelo filme, né, então, eu quero falar um pouquinho também com vocês sobre essa produção, eu não assisti a produção mais antiga, eu assisti o filme de 2002, que tem aquele ator lindíssimo, gente, nossa, aquele Conde, olha, pelo amor, e aí, a gente vai ter, então, uma produção cinematográfica, eu quero falar com vocês sobre isso. Quando a gente tem produções cinematográficas baseadas em livros, a gente tem uma outra produção, então, não dá pra gente achar que o filme, ele vai ser exatamente idêntico, fiel ao livro, tá? Mas sabe o que é gostoso? Porque, primeiro, a gente lê o livro, é uma riqueza de detalhes, são tantas coisas, é uma trama tão bem feita, tão bem composta, e quando você vê o filme, é tudo tão superficial, sabe? Que você fala assim, cara, que bom que eu li o livro primeiro, foi uma experiência muito enriquecedora, gente, mas tá difícil, hein? E aí, sabe, mas o que eu quero dizer assim, vale a pena você fazer a leitura primeiro, e depois você ver o filme, tá? O filme é muito bom também, só que você fica com a sensação de que fala, hum, nossa, podia ter tantos detalhes, mas o que eu acho que vale a pena, é que esses ensinamentos que eu falei pra vocês, essas três lições que a gente tem do filme, do livro, elas permanecem no filme, tá? E isso é muito legal, porque apesar de não ser fiel, apesar de ter várias coisas que não estão no livro, a gente não perde a essência, que eu acho que é o grande ensinamento do Conde de Monte Cristo, tá? Então vale muito a pena, gente, planejem-se pra fazer essa leitura, tá? Tenham pelo menos aí uns 20 dias pra vocês mergulharem nesse texto, Tem outras edições que são edições em tomo único, mas olha, eu não aconselho, é pesado, tá? Você vai ficar cansado de ler, então eu aconselho que vocês leiam aí numa edição que tenha tomos separados pra ficar um pouco mais fácil de manusear. Mas é uma leitura pra vida, gente, não dá pra gente passar pela terra sem conhecer essa história. Vale muito a pena, é muito boa, e, gente, a gente começa o desafio assim, ó, com chave de ouro. É incrível! Valeu muito a pena, eu daria 5, 10, 15, 20 estrelas se elas existissem pra classificar esse livro, porque é realmente maravilhoso. Então, pessoal, uma ótima semana pra vocês, um beijo grande e a gente se encontra na próxima resenha. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho